E agradecemos muito a sua audiência por hoje. Amanhã estaremos de volta às 5h45, horário de Manaus, 6h45, horário de Brasília. E atenção, porque amanhã... A TV Acrítica jamais, jamais será a mesma. Dia histórico, a partir de amanhã, a sua TV Acrítica jamais será a mesma. E o que será? Chegou, né? Chegou, chegou. Responda quem puder. Canta, canta, Simone, Simone, vai, canta. O que irá me acontecer? O microfone, jegue. TV Acrítica do jeito que o povo quer. De novo, de novo. O que será o amanhã? Responda quem puder. O que irá acontecer? TV Acrítica do jeito que o povo quer. A todos, meu, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.